Olá pessoal, um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência em mais um vídeo. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre assuntos da política brasileira. E vamos começar por essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas no Estado de São Paulo, que mostra a liderança do presidente Jair Bolsonaro, a gente diria inclusive uma liderança folgada, porque ela está acima do que se chama de margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 40,1% das intenções de voto contra 36,2% das intenções de voto atribuídas ao presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva. Esse fato, ele mostra também um ajustamento nas pesquisas, porque nos dados anteriores e coletados por outros institutos, o Lula aparecia muito à frente, com 8, 10 pontos percentuais. Ainda em nível nacional, nós temos os institutos colocando agora o presidente Jair Bolsonaro e o presidiário temporariamente em liberdade numa situação de empate técnico. Isso de acordo com os próprios institutos financiados por banqueiros. O Paraná Pesquisas, dentre todos os institutos nacionais, é o que, no meu ponto de vista, tem maior credibilidade, porque praticamente acertou todos os resultados de eleições anteriores. Não se deixando levar pelo discurso da maioria, não sendo aquilo que se convencionou o chamar de Maria vai com as outras. Bom, nós temos aqui, também no plano nacional, persiste a confusão, que eu acho isso uma confusão desnecessária, institucional, entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Edson Fachin, e o presidente Jair Bolsonaro. E as provocações sempre partem, a gente sabe de onde, não é? Partem daqueles que soltaram Lula, que deram a ele a anulação das suas condenações para que ele pudesse disputar, colocaram ele no páreo eleitoral sem que ele tivesse condições legais para tanto. Afinal de contas, se trata de um criminoso que sofreu condenações em três instâncias do Poder Judiciário. O ministro Edson Fachin fez uma declaração nesta segunda-feira de que questionar as urnas eleitorais é defender o interesse próprio. Quer dizer, é um ataque direto, um ataque frontal. Acredito que tenha sido o maior ataque até agora à figura do presidente Jair Bolsonaro, que tem questionado as urnas de uma forma corajosa, coisa que muitos dos políticos deveriam estar fazendo há muito tempo, mas não fazem. Aliás, alguns já o fizeram. Na eleição de 2014, por exemplo, o presidente nacional do PSDB, Carlos Sampaio, fez questionamentos às urnas eleitorais, uma vez que ele considerava, e praticamente todos os tucanos da época consideravam, que o então candidato Aécio Neves fora derrotado por fraudes nas urnas eleitorais. Só que a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, no momento, foi surpreendente. As urnas não podem ser auditadas. É isso mesmo que você ouviu. Não podem ser auditadas. E não é de ocasião que o presidente Jair Bolsonaro vem questionando as urnas eleitorais. Ele já o fazia como deputado federal ao apresentar projeto para o chamado voto auditável, que seria um voto impresso a ser colocado em um determinado recipiente, e, a partir daquilo ali, ele poderia ser utilizado para uma eventual recontagem, caso necessário. Então, não é de ocasião. Pelo menos a história não mostra isso. E talvez não seja de interesse próprio, como sugere o famoso ministro Fachin, que foi quem descondenou o Lula. Com que interesses ele o fez? Uma vez que, em 2010, ele participava, inclusive, desse grupo de advogados e apoio a Lula e Dilma. Talvez hoje ele fizesse parte do grupo Prerrogativas. É um questionamento. Bom, eu quero falar também aqui sobre uma denúncia que foi feita pelo Duval, que é o Mamãe Falei, no seu canal, onde ele mostra o discurso do presidente Bolsonaro. E, ao lado ali, entre os assistentes na plateia, oferecendo apoio à pré-candidatura presidencial reeleitoral do presidente Bolsonaro, que agora já se confirma como candidatura, porque foi homologada em convenção, faltando apenas o registro, a presença do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que passou há algum tempo preso, condenado pela justiça, por crimes de corrupção. E todos sabemos que o Eduardo Cunha, na condição de presidente da Câmara Federal, foi quem pautou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. E aí, o Mamãe Falei afirma que é uma vergonha para Bolsonaro receber o apoio de Eduardo Cunha. E eu pergunto o seguinte, quem está numa campanha eleitoral quer votos. Ele não pode selecionar apoio. Ele não pode dizer, olha, eu quero que vote para mim somente os elementos evangélicos, os elementos católicos, os policiais. Só quero que vote para mim os pais de família, mães de família. Qualquer pessoa, com sua livre e espontânea vontade, poderá votar, se assim quiser. E o presidente candidato à eleição não poderá recusar. Até mesmo porque essa não é uma faculdade do candidato. Isso aí é uma faculdade do eleitor. E nesse caso, eu pergunto aos nossos espectadores. Você rejeitaria o voto, qualquer que seja, numa disputa eleitoral? Até mesmo o voto do Eduardo Cunha, como sugere aqui o Mamãe Falei. E aí eu trago também aqui para a nossa realidade no estado do Piauí. 16 assassinatos em 13 dias em Teresina. E houve também, no final de semana passado, o assassinato de um vereador em cidade do interior, na cidade de Gilboés. E eu pergunto aos nossos espectadores. Que situação é essa que nós chegamos? Que estado é esse? Que país é esse? Que não tem segurança pública? Onde as armas circulam tranquila e aleatoriamente? Seria preciso realmente um trabalho de inteligência policial. Seria preciso um governo estadual para realizar esse trabalho. Que é exatamente o que nós não temos no momento aqui no estado. O estado foi completamente dominado por organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, o Bonde dos 40, que inclusive essa é uma facção acessória de outra facção maior. Denunciado pelo coronel Diego Mello, pré-candidato a governador do PL, o Partido Liberal. E que ele aponta diretamente para o ex-secretário de Segurança Pública do estado, o senhor Fábio Abreu, por ter sido responsável de permitir a presença desses marginais aqui no estado do Piauí. E, inclusive, na Câmara Federal, ele apresentou um requerimento pedindo o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro, que era uma reclamação feita pelas principais organizações criminosas com atuação naquele estado. Há também um outro detalhe que a gente não pode esquecer, que foi uma confissão pública feita pelo então secretário de Justiça e Direitos Humanos, o senhor Daniel Oliveira, e que foi repercutido no programa da rede Bandeirantes de Televisão, onde o apresentador, rotundo apresentador, fazia o seguinte comentário. O secretário de Justiça do estado do Piauí fez um acordo com o PCC para evitar rebeliões nas penitenciárias. Durma-se com um barulho desses. Coisas que só acontecem no Piauí. Bom, para finalizar o nosso vídeo, um pequeno trecho do pronunciamento do doutor Silvio Mendes, aqui no meu comentário, na convenção de sábado do União Brasil, que homologou a sua candidatura a governador. Ele disse que o povo está cansado do PT, que o povo do Piauí cansou de quase 20 anos de governo que não tem competência, que não tem compromisso e que não produz as mudanças que promete. E quando a gente ouve uma declaração como essa do Rafael Fonteles, no encontro com petistas, que ele tem se resumido a isso, os encontros com petistas fanáticos, ele disse que existem, porque as pessoas reclamam dos buracos nas rodovias estaduais, existem buracos nas rodovias estaduais porque existem estradas. Faltou dizer que existem criminosos porque tem delegacias e muitas vezes nem tem delegacias. Faltou dizer que existem doentes porque existem hospitais. Agora, o que faltou mesmo ao gênio da matemática e agora gênio da política foi competência para que seu governo pudesse aplicar corretamente os quase ou mais de 5 bilhões de empréstimos contraídos ao longo dos últimos anos da gestão do PT. E esses empréstimos foram exatamente para rodovias, foram exatamente para recuperação de estradas, para melhoria de estradas. Finalizando o nosso vídeo, eu gostaria de registrar aqui o fato de que o Churastei, o cão do Jess Cois, chegou finalmente às cinzas, chegaram a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para o seu descanso eterno, ao lado do seu dono, aquela pessoa que ele mais amava e cujo falecimento de ambos muita tristeza nos causou a todos que acompanhávamos o seu trabalho na internet, seu trabalho de aventuras, de desbravar lugares e de nos mostrar lugares na América do Sul e também nos Estados Unidos. Uma pena a morte do Jesse e do Churastei. Mas agora a gente não se alegra, evidentemente, mas ficamos menos entristecidos, porque as cinzas do Churastei estarão agora ao lado do Jesse. Então é isso. Muito obrigado a todos que ficaram conosco. Peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau. Tchau. Tchau.